Fala rapaziada do YouTube, sou o Lucas Play, tô gravando vídeo novo galera, pro canal na companhia do Elétrico Fala aí galera, beleza? Elétrico aqui falando e hoje eu tô aqui com mais um vídeo com o Lucas Play Eu que invento isso aqui, Lucas Play Eita poxa mano, vem aqui, dorme comigo mano, faça essa noite comigo Vai, dê... Eu não sei fazer cama, foto no subbal Mano E fala rapaziada do... Mano, eu tenho que quebrar esse bloco e esse Calma aí mano, tô tentando... Agora mano, vem aqui e sai comigo aqui fora Galera, olha, a gente vai tipo... Ele vai tá construindo a casa dele, vou tá ajudando ele Vou tá construindo minha loja também hoje Galera, eu vou colocar esses... esses ouros para assar... Sete ouros, GG mano, agora vem aqui fora Meu Deus do céu, ah é, já enganchou Porque a gente dormiu... Vamos fazer... Pegue por favor, madeira pra mim, brincadeirinha... Só fazer um machado... Mano, tá de brincadeira... Mano, cara chato, tem que fazer mais um machado... Mano... Cadê? A picareta tá aqui mano... O machado... Eu te dei, Anta... Deu? Dei... Então pega a picareta então... Então já peguei a picareta... Galera mano, eu vou tá pegando essa madeira preta... Que minha... Minha... Minha loja vai ser nas alturas... Não tão alto galera, vou pegar algumas madeiras... Aí eu tipo subo... Subindo um pouco... Então galera, bora tá pegando essas madeiras... Ah não, cai... Olha aí... Galera... Boa, estamos pegando madeira... Já deixa o seu like aí embaixo... Mano, se inscreva... Marca os... Um... Um... Mano... Olha, eu vou subir só dois blocos... Esse aqui eu só vou pegar dois blocos... Eita, poxa... Mano, agora não... Vamos tá... Defendo galera... Mano, o que tu quiser... Pegue ele, eu tenho um monte... Passar aqui na orelha... Tá passando... Tá bom... Eita, barulho de zumbi... Mano... Não interessa... Não interessa... Mano, galera... Tô pegando mais madeira... Tipo... Os blocos que tiver dessa madeira aqui preta... Eu vou usar mano... Tipo que tiver uns... Mais ou menos uns 20... Tipo que tiver 18... Já tá bom... Temos 18... Agora... Madeira... É... De 18 de madeira preta... Acertei... Se não tiver... Galera mano... Eu vou tá tipo... Fazendo... Por aqui mano... Vou... Vamos tá pegando aqui... Vamos tá subindo 18 blocos... Não sei... Aprendi... É... XG galera... Eita... E agora mano... Cê é louca... Nessa altura... Só longe agora... Mano galera vai... Tô pegando muita madeira... Eita mano... Quase morri... Tô pegando você... Subterrânea... Ainda vendo que... Ela vai ficar linda... Tá sensacional... Mano... Eu quero recuperar... É vida mano... Galera... Era o que mesmo... Agora vamos vir aqui... Na minha casinha bonita... Galera... E coloque na descrição... Qual é o melhor primo do Lucas... Lesbogames... Acertou... Esse não é o Beto... É porque o... Em chamas mano... Ele faz cada porquês... 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 Como em fazareca... É... Agora eu xinguei ele... Sem querer mano... Agora o que mesmo... Que ia fazer mano... Não... Mas o... O Gustavo era legal... Posso ter... Se você tá assistindo o Gustavo... Ô Gustavo... Se você tá assistindo o Gustavo... Pra você... É... Se você estiver assistindo... Mano... Um salvinho... Pra mim ele não é chato não... Ele é legal pra mim... Mano... Pra saber... Ele solta uns... Puntos fedorentos... Ah... Puntos todo mundo solta né... É um puntos... Nunca vai aguentar... É... É mais fedorentos do mundo? É... Então poxa... Só porque o cara solta... Puntos fedorentos... Ele diz que o cara é chato... Legal pra caramba... Mano... Mano... Agora eu vou fazer mais escadas... Mano... Porque tu tá indo perto da minha casa... Tem certeza que tua casa vai ser subterrânea? Mano... Se ele... Assim... O Gustavo é primo em segundo grau né... Mais ou menos isso... Pra você... É teu de segundo grau né... Então... É assim... Se ele fosse primo que nem o Lucas... Que é primo mesmo... Ele ia ser um dos segundos melhores filmes... Porque é um negócio só o Gustavo... Não... Nossa mano... Cuidado... O que? Brincadeira... Não vou pegar não... Se não cê chora não... Galera bora... Não tá subindo... Eita mano... Vai pula assim... Pá... Está aqui no shift... Olha o Lucas... Eu vou me enterrar... Coloca esse... Estão indo embora agora... Porque o Lucas não chora... Porque eu não sou bebezinho... Que nem o Aloisinho... Mano... Eita paixão... Mano... Pode... Oh... Me deu uma picareta... Aquela... Ganhou não... Você tá ocupado? Mano... Cadê? Eita... Ah... Tá aqui... Deixa eu fazer minha casa subterrânea... Quer morar comigo ou vai ficar com sopa pra casa? Vou ficar com minha própria casa... Acho ela bonita... É... Então eu acolho hoje de você também... Mas... Deixa eu falar... Caso é a secreta galera... Ih... Depois me... Me dá aquela cama... Que você fez pra mim... Eita... É a de baixo né? Uhum... Eu dormi em cima... Estão indo embora... Eita poxa... E a do brando mano... O Lucas já tá lá fora... Opa galera... Seis... Ourinhos... Já temos seis Ourinhos... Oh... Vem... Quer me ajudar a fazer minha casa? Calma aí mano... Opa... Obrigado... Pelo menos um ferrinho... Caramba né... Agradeceu pela carne... Opa... A carne... A carne foi bom... Mano... Sem querer... Bugou... Bugou... Agora... Tchau mano... Vou colocar o ferro pra assar... Eu vou guardar assim... Olha quantos minutos... Sete ainda... Caramba... E parece que... Tem uns 20 minutos lá atrás... Nossa... Caramba... É porque você deu uma moscose né? Não... Não... Eita poxa... Vou fazer mais escada... Mano... Galera... Será que... Mano... Tu vai ter que me... Não mano... Tu não... Não... Ai... Não... Ai... Finalmente... Ai... Parou de bugar... O meu tava bugando também assim... Nem aquelas cravadas né... Então... Eu tava assim... Galera mano... Vocês não viram... A minha série... História do Lick galera... Assistam rápido... Que eu gravei 3 horas da manhã... Ai... 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 O meu cadê é pra estudar em igreja... Você vai? Hã? Depois da igreja... Você vai pra cá? Sei lá... Você leva o seu tablet... Pra falar em igreja? Mano... Eu preciso saber... Ele tá... 24% Quem... Seu tablet? Quem... Quem... Mano... Tá comendo meu fone... Desgraça... Não... Valeu... Agora... Agora tá melhor galera... Agora tá melhor... Pronto... Peguei isso... Opa... Aqui tem... Tchau... 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 Tchau amigo... Tchau amigão... Vocês não... É... Eu tô triste... Tão indo... A minha versão galera... É nova... É 0.17.0.2... Mano... Nem entendi... É... É... Mano... Agora tô gaguejando... Galera mano... Quando que eu terminar a minha loja... Tipo... Eu vou terminar só tipo... O piso da minha loja... Mano... Tipo assim... Aí eu vou ajudando ele... Olha... Mano... Eita bicho... Mano... 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 O que eu fiz... Como que ele só vai subir assim... Opa... Mano... Eu vou pegar essa madeira mesmo... Não... Não... Tá de brincadeira que ganhou a madeira... Supermubi... No Minecraft... Você se esqueceu dessa música Lucas? Não... Nem conheço... Aquela... O Lucas Zenubi... No Minecraft... Opa... Lembrei mano... Nossa música... Mano... Esse ritmo é... Muito emocionante... Nada a ver Lucas... Caramba... O Lucas Zenubi... No Minecraft... Mano... Eu só tava brincando... É porque... Ele tinha um... Um grupo no... No... No Ati... No Whatsapp... É... No Ati... Aí ele... Pegou e... E... Fez o canal de... 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 Manicraft... Grupo... Manicraft né... É... Negócio assim... Aí ele falou... Ah... Tá bom então... Aí eu vou... Vou tirar um áudio... Mano... E ele gostou mano... Pensa que ele vai gostar... Aí depois eu passei um mico mano... A... A Leticia né... Falou assim... Cantar uma música... Com que é a coisa que tá música... Mano... Eu vou tirar a tua cama... Eu vou pular desse lugar alto... Toma... Cadê? 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 Joguei... Cadê? Valeu... Mano... Corre... Mano... Lucas Play corre... Tem móveis é... Não é porque tá anoitecendo... Eu não gosto da noite... No Manicraft... Toma... Ai... 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 Calma... Eu vou dormir... Tchau... A filha da mãe... Tô dormindo... No grupo do Manicraft... Mano... Não dorme... Mano... Dorme... Eu tenho medo do escuro... É por isso que eu... Tô dormindo assim... Eu vou mandar uma rima... Não mano... Vamos gravar... Vamos gravar até o... Oitavo episódio... Beleza? Que é o próximo... Lucas... Eita galera... Tô muito fome... Nossa mano... Tô de brincadeira... Galera... Mas esse... Esse vídeo vai ficando por aqui galera... Que vocês gostaram... Deixe seu like... E até... Mais... Tchau...